Foi encerrado alguns instantes a primeira audiência dessa transmissão que a TV Câmara vai fazer das 35 audiências públicas. A gente vai conversar agora com o secretário da pasta do trabalho, Rabi Kalil, e vai perguntar a expectativa para essa audiência. Está trazendo números, como é que está? Secretário, obrigado pela sua entrevista. Imagina, eu que agradeço, bom dia a todos. A expectativa é boa, é importante, é um momento muito importante para a cidade de Guarulhos. Guarulhos que vive um momento maravilhoso na geração de emprego, só este ano nós passamos as barreiras dos 13 mil novos empregos com carteira assinada. Enfim, a gente está numa expectativa muito boa, a gente acredita que as políticas públicas de emprego para o ano de 2014, elas continuem em ascensão. E fazer para cada vez mais o serviço da Secretaria do Trabalho, se descentralize, saia cada vez mais da região central e vai para as regiões mais periféricas do município. O orçamento da pasta hoje está na ordem de quatro? Este ano ele vai para em torno de uns 22, 24 milhões para o ano que vem, já somando com os recursos federais também. Nós temos dentro da pasta não só os recursos próprios, na ordem de 17 milhões, 18 milhões e mais em torno de 3 milhões e 500 mil de recursos federais. Expectativa para algum novo programa? Porque existem alguns programas já que a pasta comanda, expectativa para algum novo programa ou a manutenção desses que já existem? É ampliação desses que já existem, inclusive não só ampliação dos programas atuais, como também a criação de mais um posto do Ciete, que é a nossa agência pública de emprego, que semana passada estivemos em Brasília com o ministro do trabalho, Manuel Dias. E o bairro que vai ganhar este novo Ciete é o bairro do São João, para o ano que vem. Então seria Ciete, já tem um no Pimentas, é isso? São quatro unidades, no centro, na Vila Augusta, nos Pimentas e em Cumbica. E agora será a quinta unidade no bairro do São João. Existe uma perspectiva, uma expectativa para quando isso deve acontecer? Olha, para o ano de 2014, né? Vai colocar agora na peça orçamentária da União, que é um recurso federal, a prefeitura entra com uma contrapartida de 10% e a expectativa é que para em meados de 2014, no meio do ano, já tenhamos essa inauguração. Obrigada pela sua entrevista, boa audiência. Obrigado. A gente conversou aqui com o secretário da pasta do trabalho, o Rabi Kalim, que falou para a gente da expectativa do orçamento de novos planejamentos também para a secretaria para 2014. Você que está acompanhando a nossa transmissão, viu aí a primeira audiência pública, aconteceu aqui na casa às 9 horas, foi a audiência da secretaria, da coordenadoria da Defesa Civil. Dentro desse calendário de audiências públicas, referente aos PLs 54 e 54 de 2013, 61 e 11 também de 2013, plano plurianual 2014 e 2017 e lei orçamentária anual de 2014. Então a primeira audiência aconteceu às 9 horas, a gente vai ter agora a segunda audiência às 10 horas e às 11 horas a audiência da Secretaria de Assuntos Legislativos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau. Tchau. Bom dia, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início hoje com esta audiência pública ao processo de apreciação do plano plurianual 2014-2017 e lei orçamentária anual de 2014, que compreende, respectivamente, a análise dos projetos de lei nº 54 e 54 de 2013 e 61 e 11 de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra dos vereadores, caso queiram, por cinco minutos, e aos demais interessados, por dois minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa o nosso nobre secretário do Trabalho, o senhor Rabi Kaliu. Com a palavra, o nosso nobre secretário, Rabi Kaliu. Bom dia a todas e a todos, imprensa, nobres vereadores. Prazer estar aqui, presidente, mais uma vez, cumprimentá-lo pela belíssima maneira de conduzir os trabalhos, assim como nós somos jovens, isso é importante, nós temos essa dinâmica, um trabalho extraordinário que o senhor vem fazendo. E a Secretaria do Trabalho, ela vem apresentando grandes números na cidade de Guarulhos. Acredito que este ano, acredito que este ano nós já passamos, superamos a barreira dos 13 mil novos empregos gerados no município com carteira assinada, uma marca extraordinária, só no ano de 2012 a cidade gerou 7 mil novos empregos, esse ano até outubro já foram gerados 13 mil, então é quase o dobro até em 10 meses, graças a Deus. E isso graças à sensibilidade do governo com as políticas públicas de emprego que vem gerando. E nós, a Secretaria do Trabalho, fazemos isso. A expectativa para o ano que vem não é apenas manter os programas já existentes, mas também ampliar os programas como o Bolsa Trabalho, oportunidade ao jovem, os cursos de qualificação profissional e social, e também para as nossas agências municipais de emprego mais conhecidas como o SIET. A expectativa é que para o ano que vem a pasta tenha aí um orçamento em torno de 21 milhões, que serão distribuídos para custeio, qualificação e para esses programas sociais. Daremos início à parte dos questionamentos feitos pelos nobres vereadores e pelos nobres munícipes. Com a palavra, nobre vereador Geraldo Celestino. Bom dia, presidente, secretário. Qual cumprimento à sua equipe, nobres vereadores, população presente, audiência pública? Secretário, no seu orçamento, o senhor tem uma verba ali de quase 12 milhões para serviço de terceiros. E eu tenho informações obtidas através de alguns funcionários, que a Secretaria do Trabalho mantém convênio com a ONG Agende, a qual também tem um convênio com a Secretaria de Educação. E eu estou levantando esses contratos, e para minha surpresa, na Secretaria de Educação, um contrato de quase 12 milhões, e ali são contratados em torno de 260 funcionários para a Secretaria de Educação, 260 funcionários, que estão, 75 estão lotados no prédio da Secretaria de Educação. E nós solicitamos as informações, porque é um meio de você fraudar a legislação, onde algumas pessoas não podem ser nomeadas, porque são parentes de primeiro grau da classe política aqui do município de Guarulhos. Então, eles são nomeados na Agende, e com a justificativa de estar prestando os cursos para a Secretaria de Educação, funcionários de mão de obra especializada, que não é verdade. O que não é verdade é a Secretaria de Educação. Então, tem 260 funcionários que são pagos pela Agende em contrato com a Prefeitura. E temos informações que também possuem contrato com a Secretaria do Trabalho. Ontem eu elaborei um requerimento, solicitei essas informações ao prefeito municipal, solicitando, se há contrato com a Secretaria do Trabalho, solicitando a cópia do contrato, a duração e o seu valor. E se há funcionários lotados na Secretaria do Trabalho que recebem pela Agende. Então, eu gostaria que a sua excelência informasse, essa verba de quase 12 milhões, se tem contrato com a Agende, e se há funcionários que são contratados pela Agende, que estão à disposição da Secretaria do Trabalho. Com a palavra, o nobre vereador Toninho da Farmácia. O rei, o rei de Cumbica. Qual o futuro vereador do PMDB? Bom dia a todos na mesa, bom dia a todos presentes, ao público que assiste nós pela TV Câmara. Secretário, gostaria de saber o que o senhor estará fazendo na região de Cumbica, onde há tantos jovens que precisam de buscar uma formação, e para ele, vou começar o primeiro emprego dele, uma formação profissional. Hoje vejo o Ciete, mas eu vejo o Ciete numa alternativa muito pouco. E hoje, ali, precisa de um empenho melhor, porque hoje a gente vê o jovem se perdendo nas drogas e totalmente perdido na vida, sem suporte nenhuma de família. Como é uma região que existe muita comunidade, precisaria de ter um trabalho mais forte, mais concreto. O que a gente pode estar... O que aquela região, e o jovem daquela região, pode estar esperando dessa secretaria? Mais concreto. Com a palavra, nobre vereador Guth. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário Rabi, ao nome do qual cumprimento a todos os presentes. Primeiro, secretário, eu gostaria de saber quanto ao orçamento. Eu gostaria que o senhor destrinchasse um pouco a questão orçamentária. Quanto será para a folha de pagamento? Quanto será para a manutenção de projetos já existentes? E quanto será destinado para novos projetos? Se é que existem novos projetos, e quais são eles? Outra questão, quantas pessoas são atendidas hoje em cursos de capacitação e assemelhados pela secretaria de trabalho? Quanto à formação, no currículo dessa pessoa. Então, quantas pessoas são atendidas por mês e por ano também? E quais são esses serviços que o guarulhense, o morador aqui da região, o trabalhador, ele pode buscar na secretaria, e até bom que está sendo televisionado, que vossa excelência informasse para aqueles que estão desempregados como é que funciona isso, qual é o auxílio que vossa secretaria, que vossa pasta, dá para aqueles que estão nessa situação abandonada no quesito do trabalho. E, para encerrar, quando é falado na criação de 13 mil postos de trabalho na cidade, gostaria de entender que esses 13 mil postos são efetuados única e exclusivamente pela secretaria de trabalho, a secretaria de trabalho que consegue esses empregos, ou são os empresários da cidade, os comerciantes que empregam as pessoas? Muito obrigado. Com a palavra, nobre doutor Samuel Aragão. Bom dia, senhor secretário, bom dia, senhores vereadores, senhor presidente Eduardo Barreto. Secretário, eu gostaria de saber, o senhor apresentou aí alguns números em relação à sua pasta. Eu queria saber se esses números hoje, ele é suficiente para você desenvolver o trabalho que vocês desenvolvem. E gostaria de saber, se não for suficiente, quanto seria mais necessário e para fazer o quê? Obrigado. Com a palavra, nobre senhor Arinaldo. Senhorico, com a palavra. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Vou cumprimentar mais uma vez o presidente Eduardo Barreto e o secretário, o novo secretário, Rabib Kali. Secretário, o vereador Guti já fez uma parte das minhas perguntas aqui, mas eu vou só reforçar. ele fez a pergunta sobre os 13 mil de carteira assinada, eu acho que o senhor já vai responder. E eu gostaria que o senhor explanasse melhor para nós, o senhor falou aí de ampliação dos programas existentes. Eu gostaria que o senhor explanasse para nós quais os programas existentes, onde estão localizados esses programas para a gente ter se situado e qual será o investimento dentro do orçamento para esses programas existentes. Obrigado. Obrigado. com a palavra nosso nobre Dalmo. Bom dia, presidente Barreto, bom dia, secretário Rabi Kali, bom dia a todos os vereadores e público presente. Eu sou assessor do vereador Heleno Metalúrgico e recentemente a gente fez um requerimento, o vereador fez um requerimento perguntando quantas empresas em Guarulhos recebem incentivos fiscais, isenções e das milhares de empresas cerca de 50 apenas que recebem esse tipo de incentivo. A minha pergunta é se tem algum projeto, algum planejamento, algum trabalho da secretaria junto com o desenvolvimento econômico para ampliar esses incentivos das empresas para trazer mais empresas e para segurar que estão aqui em Guarulhos, que temos muitas empresas também deixando nossa cidade. Então, minha pergunta é sobre esse sentido. Obrigado. Não havendo mais perguntas a ser feitas, passemos a parte das últimas considerações do nobre secretário Rabi Kaliu. Bom, a gente, seguindo aqui por ordem das falas dos nobres vereadores, lembrar, respondendo ao nobre vereador Geraldo Celestino, cadê? Ah, está aqui. Nobre vereador, nós não, o que possui de convênio na Secretaria da Educação, o que há, eu não tenho como responder. O mais ideal seria o senhor perguntar para o nosso secretário, professor Moacir, e dizer que nós temos algum contrato de serviço licitado com a Agende que ela executa esses programas da Secretaria. Se não me engano, são três programas da Secretaria, são três contratos, elas não passam de três milhões de reais anuais, são contratos licitados, se eu não me engano, se não me foge a memória, há mais de oito anos na cidade. O número de funcionários eu desconheço porque não compete à Secretaria ter esse controle de funcionários à disposição, não sei que forma que é feito na educação, mas lá no lado do trabalho não tem esse controle via Secretaria, diretamente, exclusivamente com a executora. Esse é o que seria, que seria, de fato, o que existe lá. Seguindo a linha aí do nobre vereador Toninho da farmácia, considerado o rei de Cumbica, nobre vereador, nós temos lá o Ciete, só citou do Ciete de Cumbica, é importante salientar que este Ciete em Cumbica, nós inauguramos agora lá a sala do empregador, onde as empresas da região de Cumbica estão fazendo o recrutamento diretamente dentro do Ciete. São empresas que não possuem até espaço físico e nós cedemos este espaço dentro do Ciete. Lembrando que só naquele posto, na avenida mesmo, capitão aviador Walter Ribeiro, em torno de 1.200 a 1.500 pessoas são atendidas por semana, por semana. Então, não diria que é pouco, eu acho que é um número razoável, ela vinha atendendo no ano passado em torno de 800 pessoas por semana, nós conseguimos colocar esse salto para 1.200, 1.500 pessoas por semana para ser atendido. Lembrando também que dentro do Ciete existe também que nós oferecemos cursos de qualificação profissional, que dentro desses cursos, só no posto do Ciete, só no posto do Ciete, em torno de 300 pessoas são qualificadas a cada dois meses. se nós colocáramos no ano fazendo uma conta rápida, também daria em torno de mil pessoas qualificadas só na região do Cumbica por ano dentro do posto do Ciete. Lembrando aqui também ao nobre vereador Guti, grande vereador, companheiro nosso, lembrar, vereador, que nesses 3 mil novos postos gerados neste ano até outubro de 2013. É quase o dobro em que foi gerado o ano 2012 completo. Não que a Secretaria do Trabalho tenha essa exclusividade, mas não é isso. Quando a gente diz que a cidade gerou empregos, nós queremos dizer que graças à sensibilidade deste governo, é porque hoje não existe falta de vagas de emprego. O que existe é mão de obra qualificada. É justamente onde entra a Secretaria do Trabalho. Nós captamos as vagas, a gente enxerga a demanda da cidade, o que está faltando de mão de obra qualificada, abre esses cursos, faça a divulgação dos cursos, comunica à população com a equipe de rua, carros de som, porta em porta. Nós temos uma equipe que faz isso semanalmente e damos essa qualificação. Ou seja, não adianta o empresário ter a vaga aberta, a vaga disponível, mas nós não temos o Guarulhense qualificado para aquela vaga. Então, o problema não é a vaga de emprego, e sim a qualificação dele. É isso que entra a Secretaria do Trabalho, este governo, e que o atual prefeito vem dado muito espaço e querendo cada vez mais ampliar os programas. Ampliando os programas que o senhor pediu até para detalhar, que é o programa do Bolsa Trabalho, o antigo Bolsa Auxílio ao Desempregado, que nós mudamos, foi aprovado por esta nobre casa. O Bolsa Auxílio ao Desempregado foi criado em 2002 e nós alteramos agora, por quê? Porque de 10 anos para cá, a realidade do Brasil é outra, não há aquela grande necessidade de Bolsa Auxílio ao Desempregado. E sim, nós mudamos este programa, a Câmara Municipal aprovou, e hoje o programa chama-se Bolsa Trabalho, por quê? Porque nós queremos aprimorar a qualificação do cidadão, é dar essa oportunidade para ele. Hoje, por exemplo, nós temos vários bolsistas sendo qualificados em parceria com a Proguaru e com o Senai na tenda da construção civil, aqui próximo ao Bom Clima. São pessoas, são bolsistas, são pessoas que recebem esses benefícios da Prefeitura e que acabam tendo essa qualificação diretamente, mais especificamente nessa tenda, na área de pedreiro, pintor, carpinteiro, essas coisas, entre outras coisas. aproveitando 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 também os endereços do Siete, o Siete possui quatro endereços na cidade, são, como está sendo transmitido ao vivo, como sua sugestão, tem nos Pimentas, na Juscelino Kubitschek, em Cumbica, na Capitão Aviador Walter Ribeiro, aqui na Vila Augusta, na Antônio Ervolino e também no Centro, na Doutor Gastão Vidigal, inclusive semana passada, estivemos em Brasília, numa audiência com o Ministro do Trabalho, Manuel Dias, e, graças a Deus, nós conseguimos lá, estamos colocando agora na peça orçamentária do orçamento da União, a implementação de mais um Siete para a cidade de Guarulhos, que o bairro que vai ser contemplado é o bairro do São João, onde possui em torno de 300 mil habitantes, o bairro do São João, não possui o Siete lá, foi uma área que o prefeito detectou e solicitou, corremos para Brasília, graças a Deus conseguimos, uma vitória para a cidade de Guarulhos, então, se Deus quiser, no próximo ano teremos aí cinco Siete. Vendo aqui a orientação, o questionamento do doutor Samuel Aragão, não é isso, doutor? Estou vendo também que é um grande jovem. Os recursos, nós temos na paz tanto recursos próprios como também recursos vinculados ao governo federal, e nesta medida, acredito que está bem contemplado. lembrando que estes programas, só para os jovens, só para os jovens, nós qualificamos em torno de 1.500 jovens por ano na cidade de Guarulhos. 1.500 jovens por ano. Lembrando também o nobre vereador Guti, nós implantamos, a partir deste ano, a cada semestre existe uma formatura, são 750 jovens qualificados por semestre. No primeiro semestre, a turma que se iniciou em janeiro, se formou em julho, e nós implementamos dentro da formatura, além do certificado que o jovem recebe, nós também estamos convidando as empresas para fazer o recrutamento e seleção diretamente na formatura. Então, foi uma novidade que trouxemos para a cidade também, o governo implantou isso. Então, além dele receber o certificado, que ele fez uma, que ele se qualificou profissionalmente, ele também já tem oportunidade de sair da formatura já com a sua carteira de trabalho assinada. E nessa primeira formatura que nós colocamos este modelo, de 750 jovens que se formaram, 152 saíram da formatura empregados. Então, isso é uma, também é uma, é uma vitória. Chegando ao Arinaldo, grande amigo, Arinaldo, acho que eu já falei dos programas de uma forma geral, e, por fim, o Dalmo, cadê o Dalmo, grande companheiro também, dizer que nós trabalhamos junto com o desenvolvimento econômico, o secretário Luiz Teodoro, a gente tem feito reuniões com as empresas em conjunto. Estamos vendo a possibilidade, ele está vendo a possibilidade, junto com a Secretaria de Finanças também, de dar incentivos fiscais para empresas de call center. Só no, neste ano agora, já, uma empresa de call center já se instalou lá na região do Bom Sucesso, onde vai estar gerando 3 mil empregos, já, logo de imediato, 700 pessoas já foram contratadas para o início dessa nova empresa. E tem uma outra também que está se instalando na cidade, era para começar agora os trabalhos no início de novembro, parece que faltam só alguns detalhes, e também está vindo aí para contratarem 4 mil jovens dentro da cidade de Guarulhos. O mais importante disso, Dalmo, é que a gente sempre solicita para as empresas dar exclusividade para os guarulhenses. aí a empresa, ela também, elas nos questionam e nos cobram o seguinte, tudo bem, você quer que a gente empregue os guarulhenses, mas existe a mão de obra qualificada? Existe, por exemplo, se vocês observarem na imprensa, a imprensa tem divulgado, nós estamos disponibilizando mil vagas de empregos para o serviço de telemarketing. Quando a gente detecta este número alto de vagas, o que nós fazemos? a gente coloca nos cursos de qualificação. Nós damos curso de qualificação, fazemos a divulgação, enfim, eu acho que seria basicamente isso, espero ter correspondido com as informações solicitadas pelos senhores. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Na questão de ordem, o secretário foi o primeiro a fazer a pergunta e quando eu ilustrei, fiz uma ilustração na minha pergunta, eu citei, dei como exemplo a Secretaria de Educação, que é um mau exemplo. dei exemplo do mau exemplo da Secretaria de Educação, espero que não aconteça na sua secretaria o que acontece lá. E quando eu faço a pergunta, eu já venho com ela estudada e sei o que estou perguntando. O senhor informou que não tem informações referentes à execução do contrato da agenda com a Secretaria do Trabalho. Quem atesta os serviços para a agenda de receber é o senhor. Então, o senhor tem que ter conhecimento quanto funcionário existe, qual serviço que ele presta. Então, eu queria que o senhor informasse como se trata de orçamento, se o senhor informasse esta casa, qual serviço que são prestados pela gente. Qual serviço que são prestados pela gente, se essa licitação o senhor tem informação se foi pregão, como foi o certame de licitação desse contrato com a gente. E era isso que eu queria saber, se V. Exª tem ciência de... que eles executam o contrato, se V. Exª que atestam os serviços para que a Prefeitura faça o pagamento. O senhor informe quantos funcionários tem, qual serviços, os cursos que eles prestam à sua secretaria. Ó, novo vereador, eu não disse que não tenho conhecimento desse contrato, eu disse que não tenho conhecimento dos contratos que o senhor deu o exemplo da educação. É esse que eu não tenho conhecimento. Nós fazemos, eu faço, eu atesto, sim, os trabalhos, é que a questão foi os funcionários, se estão à disposição, a quantidade. A quantidade dos funcionários, eles são, os funcionários da Agende são exclusivamente da Agende, é um departamento de recursos humanos da executora do serviço. Dentro de sua secretaria não existe funcionários que recebem pela Agende? Não existem, existem, só que acontece o quê? que existem, só que eles executam os programas de qualificação. Quais são os programas de qualificação? O Bolsa Trabalho, o programa Oportunidade ao Jovem e também os telecentros. Por exemplo, só de telecentros, nós temos na cidade de Guarulhos 13 telecentros espalhados pela cidade. Inclusive, um dos telecentros, ela é disponibilizada para a população dentro da Secretaria do Trabalho. E o funcionário que atende no telecentro é o da Agende. Sim, e esses funcionários são indicados pela Agenda, indicados pela classe política, nem por vossa assessoria. Não, não, aí... É Agende que coloca o funcionário na sua secretaria. E a sua secretaria não existe funcionários com competência ou concursados, porque a Prefeitura tem vários concursos em vigência, senhores vereadores, que poderiam estar chamando eles concursados, estaria evitando de você estar contratando uma empresa, uma organização não governamental... Me permite só uma parte, vereador. só essa questão que está me intrigando, o porquê que a Prefeitura não chama concursado e prefere fazer contato com uma organização não governamental. Me permite só uma parte, novo secretário. Senhores, acho que essa parte da audiência, eu acredito que é importante os questionamentos, mas peço para que esses questionamentos possam ser feitos no seu devido tempo. Se a gente for ficar aqui abrindo debate, novo vereador, acho que a gente vai se estender um pouco e eu acredito que essa não é aquilo que a gente está buscando com essa audiência. Respeito os questionamentos do senhor, gostaria de deixar registrado aqui, mas acredito que se a gente for manter esse tipo de conduta, eu acredito que a gente vai se alongar um pouco, porque se eu deixar o senhor debatendo com algum secretário, eu deixaria também outros vereadores, a gente vai se estender muito. Então, essa casa tem que seguir um rito nessas audiências, por gentileza. secretário, isso está no regimento interno? O regimento interno prevê o rito de cinco minutos para que a gente possa fazer os questionamentos. O senhor já teve, já ao momento do senhor fazer os questionamentos. O vereador pode solicitar pela ordem, e assim que ele tiver algum questionamento, ele pode ir pela ordem e vossa excelência, como um vereador democrático, com certeza vai dar a palavra pela ordem. Claro, vereador, aqui a gente preza pela democracia, mas também pela coelhência. Mas nós estamos até 10h34, a audiência vai até 11h. Vai até 11h. E nós estamos discutindo o orçamento, dinheiro público que é do contribuinte. Por isso que eu estou fazendo esse questionamento. A resposta que ele me deu não me satisfez, é o direito desse vereador pedir pela ordem. Respeito... Claro. Cheguei aqui 9h da manhã, 9h, 9h, 5h para as 9h, cheguei aqui, fui o primeiro vereador a chegar na sua linha, que horário é das 9h, e vou fazer meu questionamento assim que qualquer secretário que estiver aqui. E não me satisfazer, dentro do horário, vou solicitar pela ordem. Sim, vereador, que eu estou apenas pedindo para o senhor, como o senhor colega dessa casa também, deste vereador, gostaria de contribuir isso também, é com a coerência e que pudesse elaborar melhor os seus questionamentos no seu devido horário. Eu elaborei a minha pergunta dentro do orçamento, dentro do orçamento. Eles têm 11 milhões, quase 12 milhões para serviço terceirizado, e a resposta dele não me satisfez. Então, por isso que eu pedi novamente pela ordem para informar a casa, e esse vereador que vai ficar registrado aqui nos anais dessa casa, para que ele explique o orçamento da Secretaria do Trabalho. Nós não temos esse valor na nossa Secretaria. Essa sua informação não procede. Previsão de 11 milhões para serviço terceirizado. Não, da minha pasta, não. Essa sua informação não procede. Da minha pasta, não. O senhor deve estar com algum equívoco ou com algum... algo... da nossa pasta, não. Da nossa pasta, não. para a pasta de trabalho. Dá uma checada aí. Não tem. Não tem. Não tem. Pode concluir, secretário. O senhor estava aí, por favor. Cadê? Pela hora, senhor presidente. Desculpa, senhor presidente. Vou perturbar o pouquinho. Outro serviço de terceiro, pessoa que responde, não. Por isso que não está no seu nome? Não, mas não é, não. Não é. Isso aqui é... Maria, entre outros. Sim, Maria. É esse. 11 bilhões, 11 milhões e 721 mil, 850, mais 405 mil e 100 reais. Está no... Só para lembrar, todos esses programas, existe uma bolsa auxílio mensal para cada bolsista da secretaria. além do bolsa auxílio, ele recebe também vale transporte, que também cabe aí serviços de terceiros, vale refeição, que vem também serviços de terceiros. Não é para o único contrato especificamente que o vereador vem citando. Vossa Excelência explicou que com a gente é 3 milhões. Explicou. Mas que existe no seu orçamento 11 milhões e 721 mil. Para serviços de terceiros, existe. Não. Mas o que o senhor estava citando era no caso de uma executora. Não. Eu estou dizendo que não é 11 milhões. Pode ser várias. Existe outros. Por quê? Porque existem empresas de vale refeição, de vale transporte. Eu vou pedir para a minha assessoria elaborar um requerimento qual serviço terceirizado tem na sua secretaria. Para isso é nosso. Pois não. Está bom, secretário? Porque aí você engloba tudo. Está bom. Ok. Eu acho que é isso. Não havendo mais questionamento, secretário, gostaria de agradecer a presença do senhor. Dizer que, mais uma vez, como o senhor já bem frisou aqui no início da fala do senhor, acredito que sejam mais jovens os secretários do governo atual. e muitas vezes algumas pastas fazem um trabalho que o grande público não observa, por às vezes desinteresse à política pública, porque a gente sabe que é um pouco do costume de algumas pessoas. Mas dizer que a secretaria do senhor vem desenvolvendo um trabalho que salta aos olhos. Salta aos olhos realmente pelos números, pela maneira que o senhor vem conduzindo, demonstrando, assim, o grau de competência e responsabilidade do senhor. Dizer também que essa casa está disposta a corroborar no que for preciso e pode contar com os nobres vereadores aqui dessa casa. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o nobre vereador, lembrar também que eu acredito que o senhor seja um dos vereadores mais jovens também dessa casa, isso é importante para a cidade, é saudável, e lembrar que nós fazemos questão de investir cada vez mais nesses programas, junto, em parceria com o governo federal. Infelizmente, nós não temos essa sensibilidade do governo do Estado, o governo do Estado, ele vira as costas para a cidade de Guarulhos, o governo do Estado não tem interesse em qualificar os jovens do Estado de São Paulo, isso é lamentável, mas graças a Deus nós temos um prefeito que visa isso e um governo federal também que visa cada vez mais. Obrigado, secretário. Não havendo mais matéria a se tratar, a dor por encerrar essa audiência. Obrigado.